Eu estava sem assunto Empregado e patrão, duas linhas paralelas Para defender os dois, eu estou de sentinela No futebol, no trabalho, os dois juntos faz tabela Constrói a grande vitória, que o país precisa dela Pátria precisa dos dois, e os dois lutam por ela Empregado quando é bom, o patrão é companheiro Empregado dá o suor, que o patrão dá o dinheiro O dinheiro é coisa boa, pra aqueles que sabem usar Usando só para o bem, o dinheiro faz cantar Usando só para o mal, o dinheiro faz chorar Já trabalhei no pesado, pisei descalço na neve Hoje no braço da viola, o meu serviço é mais leve Sou empregado dos fãs, que pra mim nada me deve Eu é que devo a resposta, da carta que o fã me escreve Minha viola companheira comigo, nunca faz greve Desde o tempo de menino, conheço um velho ditado O patrão quando é rico, empregado é remediado O que eu vou dizer agora, eu não deixo pra depois Quem trabalha para pobre, não sai do feijão com arroz Trabalha pra quem é pobre, é de escola pra dois Hoje no dia